Ela passou um creme verde no rosto que promete tirar qualquer vermelhidão da pele Eu tenho bastante aqui, então vou testar agora O nome desse produto que tá viralizando muito é esse aqui, Cicapair, dessa marca Dr. Jart Mais Eu nunca tinha ouvido falar Todos os resultados que eu vi sobre ela na internet deram muito bom Acabaram com a vermelhidão, com a mancha de espinha Então eu tô muito ansiosa pra testar Eu tô curiosa pra saber se ela realmente é verde Tem 50ml e aqui ele fala que é um tratamento de correção de pele Então ele vai se adaptar pra cor da sua pele? Não sei Vem a tampinha Meu Deus, parece uma argila Tem cheiro de argila também Não tá parecendo que isso aqui é uma coisa pra você passar na pele e deixar Parece que você vai ter que passar isso e tirar Tipo uma máscara de peeling, alguma coisa assim Vou pegar um pouquinho aqui E eu tinha visto uma menina falando que você tem que colocar um pouquinho assim E não passar diretamente na pele Você dá uma esfregada Você dá uma esfregada assim Gente, é realmente tipo um verde bem claro Mas é bem verde Não tá parecendo uma base não Meu Deus, tá verde? Não tá ficando de outra cor Meu Deus, calma Eu tô verde O lugar que tá vermelho continua vermelho Eu não sei se tem que passar só no lugar que é vermelho Mas eu vi umas pessoas passando no rosto inteiro Eu não sei se tá branco ou se tá verde isso Não é possível que só eu vou conseguir ter um resultado bom disso daqui Porque todo mundo que eu vi testando tava falando muito bem do produto Não, tá errado isso, gente Tá errado Será que tem que esperar um tempo secar? Eu vou tentar passar mais uma camada Pra ver se é só no lugar específico que tá com essa vermelhidão que você tem que passar E não vou esfregar tanto Pra ver se é isso que eu tô errando Cobriu um pouco É como se eu tivesse passado uma base por cima Mas não é que, tipo, saiu o vermelho O vermelho realmente ainda continuou aqui, tá vendo? Falaram assim Se você passar isso, vai sumir qualquer mancha, qualquer espinha, qualquer vermelhidão que você tiver na sua pele E não é barato, tá? 33 dólares O mínimo tem que funcionar O mínimo Terceira camada Não era pra acontecer isso Porque vocês viram no vídeo aí do início da menina Que ela passa uma coisinha só E o vermelho que ela tem no rosto some E o dela tava muito mais vermelho que o meu Não acho que ficou realmente Ele fala que corrige, né? Que ele se adapta ao tom da sua pele Que é uma correção Isso realmente comigo não aconteceu Eu vou dar mais um tempinho dele no meu rosto Pra ele acentar no meu rosto E eu já volto Passei uma quarta camada Esperei um tempo E ele não acendou, não mudou nada Ele realmente tem uma cobertura Ele tampa Mas não acontece um milagre, né? Se eu colocar o meu antes aqui Vocês vão ver como é que tava a minha pele Ele realmente tampa Porque ele é bem branco Aqui ele é verde Mas ele fica Tá vendo que ele é dessa cor aqui Mas ele fica branco Então acho que também não Não ficou da cor da minha pele De fato ele não se adequou à minha pele E ainda dá pra ver que tem manchas Dá pra ver claramente as manchas aqui Fiz a minha maquiagem por cima do produto Pra ver se melhorava, né? O aspecto Mas não Segue aqui Eu tive que passar bastante contorno Bastante blush Porque minha pele tava muito branca, né? E eu percebi que Quando eu ia passando O produto ia saindo Nessa região Então aqui saiu bastante Aqui também saiu bastante E é isso Infelizmente Temos um não Tchau Tchau Tchau